Música Bom dia pessoal, estamos aqui na feira de ovelhas e cabras de cansação Olha só que ovelhas lindas aí, ó Como é o nome do senhor mesmo? Domingos Domingos, né? Seu Domingos Tem umas ovelhas boas e baratas aqui, viu pessoal? Olha aí, ó Essas ovelhas aqui é R$120, né? Essas menores, né? Menores R$120, pessoal, olha R$120, muito barato R$120 essas aqui, ó Eu nunca vi ovelha de R$120 aqui Ovelha mesmo não Aí, ó Tô vendo hoje, muito barato Eu sabia que ia ficar barato Buraquinho de dia fica caro, né seu Domingos? E ovelha parida De R$300, mas também, ó É umas vacas Olha as ovelhas aí, ó Qualidade Ovelha parida Olha os burregos, ó Filho de carneiro de primeira qualidade, né? Top Top, top Essa daqui ainda é R$120, né? Mas essas duas aqui é R$300, ó pessoal Agora É uma pela outra, né? É uma só, né? É uma só É uma só, sim Uma pela outra Uma só É R$300 E essas aqui é R$120 Barato, barato R$300 ovelha parida É desse jeito Só aqui com o seu Domingo Aí, ó Meu irmão O senhor tem telefone pra contato? Tem o nome Tem que vir aqui na feira e comprar, né? O senhor é daqui mesmo de Canção Monte Santo Região de Canção, né? Pronto É a mesma coisa Seu Domingo Tem essa cabra também, né? Cabra parida Quanto é essa cabra, seu Domingo? R$130 R$130 Que o preço também tá bom Tá precisando de comida, né? Só isso Uma rocinha aí, ó Uma raçãozinha R$230 As ovelhas e a cabra Somente, né? Seu Domingo Tá aqui na feira de Canção Toda segunda-feira Quem tiver interesse É só procurar aqui, ó Viu? Valeu, seu Domingo Obrigado Deus abençoe Boa sorte Aí, ó Ovelha parida de R$250 Coisa boa aí, ó E a solteira? R$200 R$200, né? R$450 as duas aí, ó É nosso amigo Como é seu nome mesmo que eu esqueço? Antônio, né? Lagoa do Curral, né? É Lagoa do Curral aí, ó Nosso amigo Antônio R$250 ovelha parida R$200 solteira aí, ó Aí, ó Tá mamando o bichinho, ó E aí, meu irmão? Bom dia, tudo bem? E os precinhos das ovelhas aí? R$400,00 em tudo R$400 R$130,00, né? R$130,00 aí, ó R$400,00, ó A R$130,00 é um pelo outro Mas não é que cada um é R$130,00 E aí? R$130,00 você quer nos menores, né? Aí, ó R$400,00 aí, ó Os três, ó É isso aí, ó Nosso amigo Esqueci seu nome João 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 tá indo pra Pera Vermelha também? Ainda tá indo pra Pera Vermelha Tá bom lá, não tá? Graças a Deus, aí, ó Nosso amigo João aí, ó Vende ovelha Aqui em Canção Em Pera Vermelha também Vende 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 Tem telefone pra contato, Natal? É Fala aí É R$74,00 É R$74,00 R$9,00, R$7,00, R$40,00 Pronto, falar com o nosso amigo Natal, né? Aí, ó Tudo fêmea aí Natal do bode Mas hoje é só ovelha, né? Só ovelha Tu trabalha com os dois Aí, ó Tudo marranha, ó Tem umas 10 aí, não tem? Acho que é 11 ou 12 11 ou 12, né? Pronto Quem se interessar já pode ligar, viu, pessoal? Valeu Nosso amigo Natal, aí, ó Falou, Natal Valeu Olha aí, ó Estamos aqui com uma criancinha Tem quantos anos ela? Quatro aninhos Já assiste o canal? Aí ela pediu pra aparecer, foi? Foi Pronto Aí, ó A oportunidade de falar no canal Você vai se assistir Fala aí Pergunte a ele Quanto é o V Pergunte Toda segunda-feira assiste Ela gosta? É, ela gosta demais O nome dela? Melissa Melissa Tudo bom, Melissa? Você vai se irando cedo lá, tá vendo? Aí, ó Você já vai falar, já Cedo lá Princesa linda Tá vendo? Quatro aninhos É, quatro aninhos Aí tu é o pai dela, né? Pronto Porque Gosta demais de criancão A gente só mostra a criança Quantos pais estão presentes, né? Porque hoje em dia é complicado Ela gosta, ela me chama pra vir aqui, ó Pronto Ela tem umas uveninhas lá Mas o seu nome? Marcos Marcos É da Comer de Canção, né? É Pronto Moro no povoado aí do lado, aí Pronto Obrigado, Marcos É Continua incentivando Que vai ser uma fazendeira Em nome de Jesus aí Ela gosta Cria porco, veia Pronto Não é a primeira criança Que aparece assim Querendo aparecer no vídeo E aí a gente fica feliz, né? Olha aí, pessoal Ovelha parida Solteira Essas aqui, ó Essas aqui, ó Essas aqui em cima do carro Tem mais uma pareidinha Essas aí são solteiras Solteiras Já foi vendidas as mães Já foi vendidas? Já, as mães já foram vendidas Não, isso aí é pra vender ainda Só tem os borregos pra vender? É, esses borregos é pra vender agora Os borregos pra vender Os borregos saem por quanto aí, amigo? Rapaz, esse lotinho aí Tá saindo por 700 reais 700 reais? Seis cabeças Seis por 700 Isso Final de feira pra vender Pra ir embora mais cedo Sai a 115 reais, né? Isso mesmo 115 reais aí, ó Pra vender É pra vender Sete cabeças Seis cabeças por 700, né? Isso Pronto E aqui tem as paridas Sai como as paridas? As paridas aqui saem a 320 Uma pela outra A 320 e uma pela outra Seis ouvei a parida Seis ouvei a parida Aí, ó É filé as ovei Olha os borregos, ó Tudo fio de carneiro bom, né? É Aquela tá pra parir, é? Não, tá parida também Até mais Ah, pariu essa semana Ou não é mãe daquele, não? Não, essa aqui é filha dessa aqui, ó Essa aqui pariu mais ou menos Essa semana Pariu ontem Pariu ontem Eu deixei em cima O bolo as outras não pisarem É, porque é miudinho, né? Olha lá, ó Pariu ontem É macho ou fêmea? Fêmea Fêmea Essa aqui tá parida dessa, né? Macho Essa aqui é macho Pronto Então as ouvei a parida Sai a? A 320 A 320 Tudo ver é boa, né? Isso Nova Nova Tem uns aí que é a primeira cria Como é que faz pra compromover dessa aí? Por aí O telefone é 011, São Paulo 32 55 25 Ivan Ivan É você mesmo, né? É isso Nosso amigo Ivan De onde? Da Serra do Meio Serra do Meio e Cansação, né? Isso mesmo Pronto, nosso amigo Ivan Valeu, meu irmão Valeu, é nóis Tamo junto Aí, ó Coisa boa Pode mandar, fica à vontade Um alô lá pro Verinaldo Lá em São Paulo O Claudio O Eric O Hugo Os caras A gente voa sempre Tá assistindo o seu canal Pronto Tamo junto Um abraço pra essa turma aí Que você falou, viu? Obrigado Tamo junto aí, meu irmão Tudo de bom pro senhor, viu? É nóis Desabençoe Coisa boa, gente Não deixa de comprar não Porque é coisa boa aí, ó Filé, filé Eu vou te dar um pouquinho Deu Foi por aqui, gente Deu